Em Rio Verde, alunos de escolas municipais fizeram um dia D contra a Dengue, uma série de atividades para ensinar as crianças sobre como acabar com o mosquito. É um péssimo dia para o mosquito da Dengue. É que acabar com o Aedes aegypti é um plano que está na cabeça dessa turminha aí. E aí tem que fazer o que com ele? Matar. Matar ele. Vai matar o mosquito? Vai. Nessa escola municipal foi montado um circuito com tarefas. As crianças recolhem o lixo e conferem se não tem água parada no pneu. O alvo é o mosquito da Dengue. Matar o mosquito da Dengue. Combater o mosquito é mais uma atividade que as crianças levam para casa. Esses registros são dos alunos fiscalizando os quintais e dando bom exemplo. Tem que ficar assim por quê? Mosquito. Alunos de 70 escolas municipais aqui de Rio Verde fazem hoje o dia D contra a Dengue. É uma forma didática de aprender o que fazer para não dar chances para o Aedes aegypti. É um esforço coletivo para impedir o avanço da Dengue. A cidade tem 175 casos da doença confirmados. Muitas atividades importantes para que a gente possa despertar neles essa cultura do autocuidado, essa cultura realmente de fazer bem para si mesmo e para a saúde de todo mundo. Nesse período de chuvas, toda segunda-feira, as crianças serão lembradas dos cuidados contra a doença. E a gente vai levar isso para os nossos alunos. São 27 mil crianças, são 54 mil pais e mães, né? Isso dá 25% praticamente da população do nosso Rio Verde. Então, se a gente fizer um movimento com as crianças, conscientizar, mostrar, que toda semana eu tenho que inspecionar, eu tenho que olhar, nós vamos conseguir erradicar a Dengue. Conscientização não vai faltar e o mosquito da Dengue vai continuar sem paz.